Lareira Você vai me vencer, eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Nos nossos lábios todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real Mas nada anormal Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo E é tudo tão real Mais nada anormal Você vai me vencer, eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Nos nossos lábios todas as palavras nada dizem Nos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real E é tudo tão real Mas nada anormal Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo É tudo tão real É tudo tão real É tudo tão real Mas nada anormal É tudo tão real É tudo tão real É tudo tão real E é tudo tão real Amor, em meio a tantas dúvidas que o mundo proporciona, você me mostrou a maior certeza de todas que muitos procuram A certeza do amor verdadeiro que eu sinto por você e que te quero pra sempre Amor, eu te amo muito